Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto com as informações do governo federal. Foi prorrogado até o dia 30 de outubro o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem em Roraima. Esse decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer no dia 28 de agosto e o prazo terminaria hoje. O objetivo dessa medida é dar mais segurança e assistência a brasileiros e venezuelanos que vivem na área de fronteira em Roraima. A decisão de prorrogar esse decreto foi tomada depois do aumento da tensão no Estado. Na semana passada, um brasileiro e um venezuelano morreram depois de um confronto em Boa Vista. Ainda falando sobre imigrantes, cerca de 200 venezuelanos devem ser transferidos hoje de Boa Vista para Canoas, no Rio Grande do Sul, em mais um processo de interiorização desses imigrantes. O avião da Força Aérea Brasileira deve decolar de Boa Vista na manhã desta quarta-feira e chegar no início da tarde em Porto Alegre. Agora o assunto é comércio exterior. A terceira rodada de conversas para negociações e para criação de um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile deve começar hoje aqui em Brasília e se estender até a próxima sexta-feira. As conversas entre os dois países começaram em 27 de abril, quando o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, esteve aqui em Brasília. Já a segunda rodada de conversas ocorreu entre 7 e 10 de agosto, em Santiago, no Chile. Agora, sobre a agenda do presidente Michel Temer, por enquanto são três compromissos oficiais. Agora, às 10 horas da manhã, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Às três da tarde, a audiência será com executivos do Grupo Cozã. E às seis da tarde, o presidente se encontra com o ministro da Defesa, Joaquim Luna e Silva. E agora nós vamos até o Ministério da Justiça conversar com a repórter Luciana Colares, de Holanda, que tem outras informações. Olá, Luciana. Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia a todos. Como você disse, eu estou aqui na sede do Ministério da Justiça, em Brasília, onde acontece hoje um curso sobre como enfrentar o superendividamento. O curso é direcionado a agentes de proteção do... agentes de órgãos de defesa e proteção do consumidor, que vão atuar para prevenir e tratar esse tipo de problema que atinge hoje milhões de brasileiros. Só para se ter uma ideia, no ano passado, quase 10 milhões de famílias estavam endividadas no país. O dado é da Fê Comércio de São Paulo. Agora, isso não quer dizer que essas famílias não estejam pagando essas dívidas. Elas têm as dívidas e podem ou não ter condições de pagar. Já sobre a inadimplência, que é quando a pessoa não tem condições de pagar suas dívidas, a Fê Comércio aponta 26% destas famílias. Lembrando que esses dados são das capitais brasileiras. O superendividamento, que é o assunto hoje aqui no Ministério da Justiça, é quando a pessoa tem dívidas que ultrapassam sua capacidade de ganhos mensais. Por exemplo, quando ela tem dívidas maiores que seus salários. E isso é um problema bastante comum hoje no Brasil. O crediário e o cartão de crédito são os grandes vilões aí nessa história, porque no ano passado foram as modalidades responsáveis pelo maior número de endividados no Brasil. O curso vai até amanhã, quarta-feira, e envolve a Defensoria Pública do Rio, o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor e do Departamento de Proteção do Consumidor aqui do Ministério da Justiça. Luciana Colares de Holanda, de Brasília.